E ontem o Flamengo contou com uma noite inspirada de Gabigol para reassumir a liderança do estadual. Depois da dolorida derrota no Mundial de Clubes, o técnico Vitor Pereira resolveu mudar. Vidal no lugar de Everton Ribeiro. Mas no primeiro tempo a troca não deu muito certo. Luizinho recebeu de Luciano Naninho e abriu o placar para o Volta Redonda. E já no fim da etapa inicial, Dudu empurrou o Gabigol na área e o árbitro marcou o pênalti. O camisa 10 foi para a cobrança e parou em Vinícius. Pegou o goleiro Vinícius! No segundo tempo, Gabigol empatou a partida. O... é do Flamengo! Gabi queria jogo. Até que aos 29 minutos, veio a virada. A Rascaeta meteu um bolão para a Gabigol estufar a rede. O Flamengo! Gabi! 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 Gol! Vira, vira para o Flamengo! Com esses dois gols, Gabigol entrou para o top 10 de maiores artilheiros da história do Flamengo. Já balançou as redes 142 vezes. E ele se define em uma palavra. Eu acho que a palavra que talvez me defina é constância. Seja nos jogos ou nos treinos, eu quero vencer, quero dar o meu melhor. Já nos acréscimos, Everton Cebolinha rolou. E Pedro completou para fechar o placar. Agora, o Flamengo tem uma sequência pesada pela frente. No sábado, enfrenta o Rezende, de novo no estádio Raulino de Oliveira.